Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Eleitores que não votaram no segundo turno das eleições este ano têm até hoje para regularizar a situação eleitoral. A abrogatoriedade do voto para cidadãos brasileiros entre 18 e 69 anos está prevista na Constituição Federal de 1988. O não comparecimento injustificado no dia da eleição, de acordo com o TSE, é irregularidade punível com multa. Clientes da CE ficaram sem fornecimento de luz nesta quinta-feira em Camacuã, em razão de trabalhos de melhoria que foram desempenhados. Mais de 400 clientes do interior e da zona urbana do município foram afetados pelo transtorno. Assim como ocorreu no Natal, o feriadão de Ano Novo terá a operação Viagem Segura. O reforço das ações de fiscalização para prevenir acidentes de trânsito no Estado inicia a zero hora desta sexta-feira, 28 de dezembro, e se estende por cinco dias, até a meia-noite da terça-feira, 1º de janeiro. Historicamente, o Réveillon não está entre os feriados mais violentos no trânsito, mas o grande movimento esperado nas estradas, especialmente em direção ao litoral, inspira cuidados redobrados. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com